Quando em cativeiro te levaram de cião e os seus sacerdotes plantearam de aflição Foi como morrer de vergonha toda, caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar, o Deus vive em quem tantas batalhas te ajudou Chora Israel, não, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará A Jerusalém porque deixaste de adorar, o Deus vive em quem tantas batalhas te ajudou Chora Israel, não, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, não, num lamento só Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus, clama ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus, clama ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Te libertará Oh, 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 oh... Legenda Adriana Zanotto